Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Eu tinha falado que na Black Friday eu tinha comprado só duas coisas. As duas coisas eram investimentos em mim. Uma delas na minha saúde, outra no canal. E a que é investimento na minha saúde, acabou de chegar, é essa bicicleta ergométrica aí. O modelo não tá visível nesse lado da caixa, mas já dá pra ver ali a marca. E do outro lado da caixa tem os dois modelos disponíveis. Vou mostrar pra vocês. E do outro lado, o modelo específico que eu peguei. Então desse lado nós podemos ver que pelo visto existem dois modelos. Eu não sabia disso quando comprei, mas na caixa não tem nenhuma marcação pra indicar qual dos dois modelos é esse que tá aí dentro. Vamos pro outro lado. Aqui nessa etiqueta a gente consegue saber exatamente que é o modelo BP880. Vamos abrir a caixa. A abertura da caixa revela algo bastante simples aqui pra gente. A gente tem ali os pedais já fixados. Basicamente vai ser tirar o corpo, que é o principal aqui da bicicleta ergométrica, encaixar o banco e encaixar o que equivale a um guidão. Aqui a gente pode ver o manual. Eu vou pegar pra gente olhar ele mais com calma. Com certeza tem alguma instrução ali de montagem, mas não me parece nada complicado pela forma como ela já vem. Aqui no banco a gente consegue ver que são quatro regulagens de altura. É bem grosso, é bem diferente de um cano de bicicleta comum. Bom, eu acredito que com os dedos aqui dê pra ter uma boa ideia. Um dedo, dois dedos, três dedos. Bem grande, bem maior do que um cano de banco de bike normal. Gostei do banco que veio nela. É simples, mas tem um bom tamanho, nem pequeno demais, nem enorme. Fiz várias tomadas em vários ângulos desse banco pra poderem ver em detalhes. Parece ser resistente e tem uma leve depressão pra tentar não irritar a próstata. Minha única queixa fica por essas rebarbas que encontrei mais na ponta. Na peça que vai dar suporte ao guidão, vemos o modelo em questão bem destacado em prata. Uma peça toda feita em metal e que aparenta boa resistência. Na parte inferior, ela tem dois furos para fixação em direções diferentes, em forma de cruz. Na parte superior, dois furos para fixação do guidão. E aqui vemos o guidão, todo em metal, sem partes emborrachadas e com o formato que lembra a letra U. Bem ao centro, encontramos os dois furos que serão usados para fixação. Esse aqui é o manual de instruções que serve para os dois modelos. Ele já acompanha a ferramenta necessária para a montagem. O modelo acompanha um monitor de exercícios que parece bem simples e vem sem pilhas, infelizmente. Confesso a vocês que nem precisei ler o manual, mas vou deixar um tempo aí na tela para alguém poder usar no futuro caso perca ou precise. A regulagem de altura do banco é feita por esse pino, que de início achei que era uma chave Allen. É só escolher a altura e enfiar o pino. Com o banco já fixado, coloque o suporte do guidão virado para o lado que mostro nessa imagem. Depois, é só enroscar os parafusos nas direções opostas. E aí Tchau, tchau. É na hora de apertar bem os parafusos que você pode ter problemas. Use um alicate para segurar a porca enquanto gira para apertar bem. A fixação do guidão segue o mesmo princípio, mas neles o alicate não foi necessário. Eu fixei na direção oposta do manual para mostrar que é possível caso você prefira pedalar mais inclinado. Uma coisa que me incomodou foi essa peça móvel no pedal que fica raspando na sola do pé. O monitor é extremamente simples e vem sem pilhas como informado. Atrás fica o trilho por onde ele será encaixado na parte da frente da bicicleta. É tudo muito simples aqui, mas funciona. É tudo muito simples aqui, mas funciona. Bora lá, impressões aí de quem usou a bicicleta ergométrica. E o que eu achei dela. Vamos lá. Bom, para quem tem uma bike, não é nem parecido com andar em uma bicicleta. A sensação é completamente diferente. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas eu nunca achei essas bicicletas nem de perto parecidas com uma bicicleta de verdade. Nem essas, aquelas que tem na academia que são melhores com certeza do que essa, nem aquela de spinning que já é um pouquinho melhor com certeza. A sensação ali do rolar já é melhor, mas não é parecida com a bike de verdade não. Mas dá para você cumprir a função, né? Que é fazer o exercício ali, o aeróbico. Assim que você senta nela, você percebe imediatamente, eu estou olhando aqui para a esquerda porque eu estou olhando para ela para lembrar de algumas coisas. Você percebe imediatamente que é uma bicicleta bem simples, não é uma coisa de altíssima qualidade não. É aquele método também bem simples, até esteiras antigas eram assim. A sua própria força da perna é que vai movimentando ali uma espécie de roldana que está sempre em atrito com alguma espécie de fita. Essa fita, quando está mais aliviada, que é aquela regulagem ali de força, você pedala mais leve e quando está mais arrochada, justamente a fita está fazendo mais contato com a roldana ali e aí fica mais pesada a simulação do que seriam as marchas ou a corrente. Então pontos fracos que eu achei nela, em termos de construção, até que não, viu? Até que ela vai muito bem, eu acredito que ela dure bastante. Não sei quanto de manutenção ela vai precisar, acredito que só reapertar aqueles parafusos ali da montagem de tempos em tempos, mas eu não acredito que esse mecanismo aí do pedalar exija uma manutenção tão frequente. Acho que até pode exigir depois de não sei quantos anos. Não mostrei ali, mas os pezinhos são emborrachados para que ela fique no chão, não balance nem para frente nem para trás quando você estiver pedalando. A questão do computador de bordo, nem dá para chamar assim, é um equipamento ali bem simples, acho que praticamente só para dizer que veio, não utilize ele para nada além de uma cronometragem, né? Tempo que você quer fazer exercício, uma hora, meia hora, 40 minutos, um timer, nada mais que isso ali vai fornecer uma informação verídica, então descarte, tá? Eu nem vou falar de outras funções, porque é só isso mesmo que você deve utilizar nela. Para quem já tem uma bike, que é o meu caso, né? Só vale se você estiver na situação parecida com a que eu me vi, que é o seguinte, tem uma boa bike, a galera sempre pergunta, né? Eu vou colocar aí o modelo dela qual que é, tem até no Mercado Livre uma pessoa vendendo, eu acho. Na verdade ela ainda existe, e não é uma bike barata não, é uma bike legal assim, equilibrada, não é nem top nem também ruimzinha. Vou deixar aí para vocês verem, então se você queria fazer esse comentário, ah é melhor comprar uma bike, eu já tenho uma bike, só que tá ruim, né? Não tá legal andar com ainda o coronavírus aí, pode ser que tenha um outro lockdown, não sei, mas de vez em quando chove. Aqui na parte de trilha ficou perigoso, estão roubando muitas bicicletas, na estrada também tá muito perigoso. Muita gente no fim do ano dirigindo alcoolizada, aí tem muita gente que tá morrendo, mesmo andando no acostamento ali, tranquilinho. Então vem o cara lá, joga o carro no acostamento, você morre de bobeira. Então com todas essas situações aí, eu acabei que deixei a bicicleta de molho em casa. E o exercício ficou também de fora, né? E eu não quero passar todo o outro período de lockdown, se tiver, sem fazer exercício. Ah, mas a academia já reabriu. Reabriu, mas todo mundo que eu converso tá me falando a mesma coisa, ninguém tá respeitando nada na academia. Usa a máscara, passou da roleta, guarda a máscara no bolso. Não passa álcool em gel em nenhum equipamento, então ele só quer fazer o exercício dele e dane se ele tá passando pra alguém, ou se alguém deixou aquilo ali também contaminado. Então eu não quero correr esse risco. Fazer minha bicicletinha em casa, botar meu fone de ouvido ali, meia hora, uma hora por dia. Eu acredito que isso aí já ajuda bastante a sair do sedentarismo. Se você busca esse objetivo, que foi o que eu busquei, sim, compensa. Ela não tava nos meus planos, quando eu tava passeando lá pela Black Friday, não tava procurando nada relacionado a exercício, mas ela apareceu pra mim, eu acho que era R$580, R$600, não sei, foi pra R$300 e alguma coisa. Se ainda tiver nesse valor, compre, mas se tiver R$500, R$600, eu já acho que ela é muito simples pra custar isso, tá? Eu vou deixar o link dela aí na descrição. Se você tiver alguma dúvida relacionada a essa bike que eu possa responder, eu respondo. Em relação a minha bike, grupo Shimano ou grupo de outra marca, se eu puder ajudar um pouquinho, que eu não sou especialista nisso, eu te ajudo, mas eu te garanto que uma boa bike não vai ser barato, tá? E também não... até o momento eu usei tão pouco a minha bike, mas ainda não penso em vender. Dependeria muito de quem quisesse comprar e por quanto quisesse pagar, né? Porque pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu só usei essa bike sete vezes e nenhuma das sete foi pra trilha de terra. Então essa bike nunca pegou terra. Então ela tá zero, tem nota, foi comprada nova também, não foi uma bike usada. Mas eu tô segurando ela aí, porque eu ainda tenho esperança de voltar a pedalar mesmo, com vontade, como eu já pedalei antes. Beleza? É isso, um abração. Tchau, tchau.